Olá, sou Robert Abraham, autor e diretor pedagógico da Escola Speed English, e sejam bem-vindos ao nosso site, a melhor escola de inglês online no Brasil. Nossa empresa atua no campo de ensino de inglês desde 2003, como lançamento do Speed English na televisão pela Polishop, e já recrutamos mais de 55 mil alunos em todo o Brasil. Nosso grupo está atualmente recrutando divulgadores super bem remunerados para promover nossa escola de inglês online e quero estender este convite para você também. Mas você deve estar perguntando, o que é tão especial com nossa escola, ou com nosso método? Para iniciar, somos a única escola online no Brasil capaz de ensinar você, através de nossa metodologia Phonics, de ponte mental, a assimilar um vocabulário de 100 palavras de inglês em apenas uma hora. Nenhuma escola no Brasil pode fazer isso, independente da sua fama ou prestígio no mercado. O segundo motivo por que somos diferentes é a taxa de retenção de 87% da matéria em 24 horas, comparando com 20% a 30% em escolas tradicionais. E nós fazemos isso através de um método de aprendizagem intuitiva, exatamente como as crianças aprendem seus idiomas natais. Estou falando do método que envolve todos os seus censos, através de ensaiar scripts de novelas e dos filmes de Hollywood posicionados lado a lado em inglês e português e codificados por cores. Nós descobrimos que ensaiar esses scripts com toda a emoção faz com que nossos alunos gravam muito mais do que aulas tradicionais, chatas e ineficazes. E o terceiro motivo é o fato de que nós incluímos quatro módulos de imersão total que permitem nossos alunos a escolher em quanto tempo eles querem atingir a fluência em inglês. Em dois ou três meses, em seis meses ou em um ano. Bem, depois de conhecer nosso método, você certamente vai querer iniciar já como nosso aluno. Mas como você gostaria de participar também nos lucros da nossa escola? Isso sem investir nada na infraestrutura ou na plataforma de ensino. Seu único trabalho é apenas divulgar sua escola online. Então, eu convido você a conhecer a oportunidade Speed English clicando no link na barra superior da página, a oportunidade Speed English. Cadastra-se agora em nossa escola. So, Robert Abram, abraços e vejo em breve nos Speed English.